Se você adivinhar, motorista, que carro que tá puxando a fila aqui na subida do morro Eu mando um picolé de chocolate pra você, motorista Não é essa Muriçoquinha, não, lá na frente O Júlio Simões lá Depois eu vou filmar ultrapassando ele Vou já passar a Muriçoquinha aqui pro bucho já Olha lá, a serra que nós tava subindo A serra aqui de Tucano Vou passar essa daqui, carregado com dois sacos de cimento Olha lá, quem tá puxando é aquele Júlio lá, ó Vou passar Não vai dar pra passar não, bora Tem carro lá na frente Vou passar agora Passar Tá empatando até o 9 eixo Nem era o 9 eixo que tava subindo ali a ladeira devagar, hein Vamos ver o que que é que tá Tava empatando aqui a ladeira ali Eu não acredito, mentira É nada É não, é É não, é ele É ele É ele É o Bob 320 Cê tá doido, motorista Ó, eu tô aqui em 75 e passei Ai, é para acabar, motorista Pensa Pensa no carro que empatou a subida ali da galera Depois o Galiani diz que o Costela vai O 9 eixo, depois que pegou o gás, foi embora Prapassou o Bob, prapassou eu Olha lá, ele indo embora Não deu tempo de filmar ele passando não Passou tão rápido Olha, eu tô em 80, hein Em cima do 80 ele passou Foi aí, foi embora já Sumiu